Sério? Ai, eu danço até a misericórdia que você chega. Mas é o bom, né, pô? Tem que aproveitar, entendeu? Pô, ficar aqui, ficar na média, pô. Isso aqui é o momento da vida, sabe? Você não vai poder pagar pra entrar numa festa desse de novo. Ó! Ô Thiago, ô Thiago. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me. Ó, esse son é legal. Olha, ele já mete aquele na mulher. Uno, dos, três, quatro... Até ela se despecilhar, irmão, já era. Amiga, travédia. Vai da lada. Vai da lada, vai lá. Eu preciso pra gente assistir, eu tô quase me midiando. Ô, Bichinho! Ô, Canguru, só te touch. O negócio é do que era lugar grande. Eu perguntei a roupa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 감atão no y lá. Au! Parei! Parei de beber! Não, ô! Vamos tomar mais uma cada um só pra citar? Vamos tomar mais uma cada um? Foda-se mais uma vez, três semanas vai acabar a festa, pessoal. Então, peraí. Então, pessoal, como é acabar a festa? Poxa, vai acabar. Vai ser uma desatada dentro e aqui. Não é um mancha. Ei, não é um mancha. Não é um mancha. Não é um mancha. Só tem dois. Alate. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pumba. Isso aqui tá bom. Maximum performance life. Aumenta enquanto a sertaneja, Ju. Eu queria os referentes do Versalho. Eu voltei, Gabba. Deixa eu tocar aqui. Então, então, então. Hello, Lice! Aumenta! Baby dances to the races I... Ô, Pitinho! É aquele samba, é aquele samba. I know he like you'd somebody. Vai dar Californication agora, quer ver? You and me like you'd somebody. Californication. Californication, ó. Ah! I know he like you'd somebody. É o samba agora. Enfém. Hello! Hello. Hello hello, Where do I slide? Moscow. Austin! I don't... Yeah! I don't believe in saying... That's my voice. Rapidinho, prepara aí, ó. Good boy! вдруг! Hello hello, hello, what do I slide? Hey! Hello hello, what do I slide? I know what I slide! Ah, 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 ah! Ah, ah! Não, então vai deixar ela sequeira, 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 sequeira! Boa, montona, yeah! Eu quero saber mais para as pessoas que estão falando pessoal! Muito obrigado, né? Que festa! Que festa! Que festa, que festa! Tá vazio o barulho, ó! Cara, deu alguma hora. Eu acho que foi uma pandemia, ninguém chegou por essa festa, só tem a gente doidão na pista. Vamos até de 5. Puxa, puxa o suspensório, puxa pra cima. Vamos lá. Vim a cor, isso é o que eu quero. Dormi não, não se faz cigarro. Não, tudo bem, não. Fala, Fala, Fala Na festa, todo mundo tá danhando Na festa, todo mundo tá danhando Na festa, todo mundo tá danhando Aí, pessoal Mas tudo bem, mas assim, eu não sei o que é que é o bote. Vamos deixar. Vem, velho. Vem, velho. Vamos, 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 vamos. Espera aí. Não bota, não bota. Mas termina isso aí e vamos dar. Tudo bem, tudo bem. É, mas vamos continuar também. Eu tô esperando vocês lá. Eu parei de comer, foi doidão, eu parei de comer. Vou ensinar uma coisa. Só pra dar paradinha assim, ó. Joga assim pro lado, assim, ó. Joga assim, ó. Joga, segura, e daí eu ganho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vira. Ai meu Deus, pera, deixa eu ver Isso Mas lembraram mesmo, reservados, estímulos E aí prepara Um, quatro, três, dois, dois Vai Desculpa Gente Ah, desculpa Vai, e, e Não é necessário qual o menor A gente leva a posição Pera, e meu filho Vai Boca não Vai 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 Agora eu viro Isso Brutinho 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 Isso Isso Prepara quatro Três Dois Tirou Uma coisa Dois Ou outra Verde Três 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 Dois Três 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 vai demorar uma hora faz mais de uma hora depois de uma hora de montar isso tudo eu não me separo de você mulher eu não me separo de um dia eu te amo tu sabe da sua pagode, me ensina eu gosto de dançar muito fala assim mas senhora, fala assim vira e volta vira e volta não fica me esperando não fica me esperando vou te dar uma coisa agora virando, virando continuando continuando vou puxar continuando eu não vou sentir isso é convencer rico com você rico com você sei que não tem uns dois sei que não tem uns dois posso acreditar posso acreditar posso acreditar sentir a luz de cérebro eu não te quero porque eu te quero eu te vou tomar tem que imaginar não sei mentir eu gosto de ver mais que minha boca eu vejo que não tem saída esse é o seu jeito meio louca me faz meio louca virou mais dois eu não me separo de você mulher eu não me separo de você mulher eu não me separo de você mulher se não pegar a cena eu vencer vim com você até aqui vamos tentar puxar agora vai lá no ladinho vou te dar uma vez 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 desce desce agora é o meu vai caer vai vai cair vai cair vai caí fica os dois doidos agora fica os dois doidos fica 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 vem vai pra começar por você apara a paladinha já isso é o seu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a 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 foda dependeu de homem independente nunca conta nada triste sempre conta alguma coisa engraçada aquela mulher que eu ia falar assim eu gostaria muito que você conhecesse meu amor você entender um pouco do jeito que eu sou e e ela é uma uma figurinha